Meu Deus é amor, vida eterna, paz e amor! Boa tarde, vamos começar agora a entrevista coletiva com o atleta Giva, Pedro Ascioli da Nova Rádio Jovem. Boa tarde, Giva. O CSA é o time com menos vitórias na Série B ao lado do Vila Nova. Como fazer para mudar essa situação e emplacar uma sequência de vitórias nessa reta final do campeonato? Boa tarde. Então, junto com o Vila Nova, são as equipes que têm menos vitórias aí, né? É tentar somar os três pontos o mais rápido possível, porque lá na frente vai decidir o critério de desempaque, o número de vitórias, né? Então, como a gente diz, a gente conversa bastante, a gente tem que, nesses restantes jogos que faltam aí, tentar somar uma sequência de duas vitórias consecutivas, né? Para, pelo menos, dar uma respirada, porque até agora a gente está incomodado com isso também, né? Porque a gente não conseguiu somar duas vitórias consecutivas em todo o campeonato. E isso é preocupante. Então, tentar ganhar o próximo jogo agora, quando é tão bem, se já pensar no Guarani também, né? Porque vai ser uma perder, então, briga de confronto direto ali da parte de baixo da tabela. Então, a gente tem que tentar ganhar o mais rápido possível. Somente a vitória importa para a gente. Agora, o Tiago Luiz, do Dia Lagoas, se usarmos os pontos como referência para escapar do rebaixamento, o S.A. ainda tem chances reais de cair. O quanto isso incomoda? E o que pretendem fazer para melhorar essa situação? É, incomoda bastante a gente, né? Porque a gente sabe que, da nossa qualidade, o nosso time é um time muito qualificado. Só que a gente veio dessa sequência ruim de ganhar um jogo, às vezes a gente empatou bastante no derrubo do campeonato e perdeu muitos jogos bobos também. Então, é somente pensar em ganhar e pensar jogo a jogo, porque cada jogo agora vai ser uma guerra, né? Giva, boa tarde. Olha, o S.A. tem uma estatística ruim, que é no caso do desarme, roubada de bola. O S.A. tem essa estatística aqui que atrapalha. Como pode melhorar essa estatística da roubada de bola do desarme, que pode ajudar numa transição ali? Vocês trabalham também com isso? Como é que é esse trabalho? Boa tarde. Boa tarde. É, isso aí é com o professor, né? E vamos ver qual a formação que ele vai usar ali, qual a estratégia que ele vai colocar para a gente fazer. E, cara, a gente tem que usar de referência o jogo contra o Vasco, né? Porque todo mundo achou que o Vasco ia vir aqui deitar em nós. E a gente cresceu muito, dali, da partida daquele momento, foram cinco jogos sem perder. Então, acho que a gente tem que entrar com a mesma disposição, com a mesma vontade e para ganhar, né? Porque somente a vitória, como eu falei, importa para a gente. Então, a gente tem que dar essa resposta para o torcedor que vai lá, que torce, que está com a gente. A gente sabe o valor do torcedor. Então, a gente também pede para que o torcedor vá lá e apoie a gente, que a gente vai mostrar um resultado diferente. Vocês tiveram a oportunidade de voltar com empate contra a Chapecoense, mas acabaram levando um gol ali no finalzinho da partida. O que vocês conversaram depois da partida? O que vocês podem corrigir para a próxima? O que vocês notaram assim? Pô, esse foi o nosso erro, que dá para corrigir. Vocês estão trabalhando essa semana. O que vocês conversaram ali depois da partida? A gente sabe que aquele jogo ali, a gente não fizemos um bom jogo, né? Na competição, a gente fez vários outros jogos bons. Alguns jogos a gente não conseguiu vencer, e outros jogos a gente venceu. Mas esse jogo contra a Chapecoense, nós conversando ali, sabemos que a gente ficou devendo. É tentar virar a chave agora nesse jogo contra o Tom Benz e tentar fazer coisas diferentes que a gente fez no jogo da Chapecoense. Talvez não veja que faltou, mas a gente poderia entrar tentando um pouco mais concentrado. Perfeito. Dos próximos oito jogos, vocês disputam cinco em casa. Qual a importância disso, jogar junto com o torcedor? O CS até consegue desempenhar um bom futebol, jogando em casa, junto com a torcida. Como é que você avalia essa situação dos cinco jogos dos últimos oito? Então, se você pegar os jogos da Série B, o mando de campo prevaleceu muito. Como se você pegar a parte de cima ali, o Cruzeiro, o Vasco, dentro de casa, sempre foram 100%. E a gente, dentro de casa também, a gente sabe que a gente é forte. Então, a gente tem que aproveitar que a gente está jogando dentro de casa com o favor da nossa torcida e tentar impor o nosso ritmo de jogo e jogar com a força da torcida, porque, como eu falei, a gente precisa bastante deles, com o apoio deles, e mostrar que a gente quer, a gente vai sair dessa situação e, às vezes, aportar quem tiver, a gente tentar aproveitar dentro de campo. O que é que falta ainda para o CSA embalar, sair dessa fase ruim? Você falou tanto em concentração, falta entrar um pouco mais concentrado na sua visão? Cara, foram vários fatores que aconteceu, né, no decorrer da comissão. A gente não está pagando o preço do momento agora, a gente está pagando esse preço do que aconteceu no passado, entendeu? Mas a gente sabe da nossa qualidade, a gente tem que tentar sair desse momento ruim o mais rápido possível, porque a gente veio com o propósito de brigar lá em cima, mas só que não foi o que aconteceu. Então, a gente tem que tentar sair dessa zona desconfortável o mais rápido possível. Como é que está sendo essa conversa? Está sendo mais leve para entrar em campo, fluir legal o futebol? Como é que é essa semana de trabalho agora para essa sequência de jogos aqui no RIP L.S.? Ah, está uma conversa leve, mas a gente sabe da importância, né, tipo, que estamos na zona, a gente tem que sair dessa zona desconfortável, de qualquer forma. Então, a gente ali, a gente se cobra bastante, é claro que a gente não pode achar que está tudo errado, porque não está tudo errado, mas a gente se cobra muito dentro ali de campo, ali no treinamento, no dia a dia, porque é chato, né, pô, a gente sai da zona, daí volta, daí sai, volta, aí fica desconfortável. Então, a gente está conversando muito bastante, porque é pensado, o jogo da Tombense vai ser nossa vida, né, na competição, vai mostrar realmente o norte que a gente quer seguir. O que o torcedor pode esperar para essas duas partidas, mais garra, concentração, entrar atento? O que o torcedor pode esperar é muita entrega dentro de campo, a gente está conversando bastante ali, muita garra, muita disposição, realmente a gente vai ter que colocar o coração no bico da chuteira, porque esse jogo vai ser uma guerra. O que o torcedor pode esperar é uma guerra.